Alô, alô Manaus! Aí sim, hein? Ao vivaço, abrindo o vídeo, estamos ao vivo pra todo o Brasil, pra todo mundo de Manaus, pra sua telinha, Honda XZ e Guia 1. Ao vivo é assim, tivemos aqui, como que é o nome dela? Andresa. Andresa, ô Andresa, obrigado, você passou por aqui, tem que falar um oi pro público, vem aqui, por favor. Olha lá, ela passou e nem percebeu, mas ao vivo é assim mesmo. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Eu sou o Thiago Dias, com a voz ainda mais anasalada, essa máscara tá dando uma apertadinha na anasa, que já é grande, mas hoje vai valer cada minuto, cada minuto da espera. Nós vamos falar do lançamento, Honda WR-V 2021, bastante esperado, com mudanças significativas na eletrônica e no visual do carro. Então, eu vou convidar um especialista no assunto, pra que você possa entender de todas as versões, inclusive do como a Honda desenhou a escada, né, de acesso às versões e alinhou com os demais itens da gama. Se você não é inscrito no canal, toda segunda-feira tem conteúdo Ronda na sua tela, de Manaus para o mundo, na playlist da Honda XM. Eu lhe convido, se inscreva e ative o sininho. Eu vou pedir pra vocês deixarem também nos comentários como é que tá chegando o áudio, porque nem sempre eu tenho retorno disso. Então, deixa aí pra mim como é que tá chegando, e se vocês estão vendo nitidamente, se o áudio tá legal também. Fechou? Muito bem-vindos, agora eu chamo ele, aquele que faz tudo isso aqui acontecer, meu parceiro Léo! E aí, tudo bom? E aí, Léo? Boa tarde, mano. Como é que você tá? Tudo certo, tudo certo. Fica um pouquinho mais pra cá, senão vai cortar nossa cabeça. Ô, Léo! E aí, tudo bom, cara? Que dia especial, tudo ótimo, hoje não tá bom, tá ótimo. Aquele solzinho maroto de Manaus, dia a dia. É, eu saí de São Paulo com aquela névoa, eu chego aqui com esse sol maravilhoso, eu gosto muito desse clima. Eu falo que é melhor ter esse calor árduo sempre, do que aquela inconsistência de São Paulo, que cada dia é um tempo diferente. Um dia muito frio, outro muito quente. É, muito louco. É, imagina. Só São Paulo, né? Imagina. Bora lá! E aí, vamos lá? O que é que nós temos pra hoje? Hoje nós temos WRV 2021, tá bom, Tiago? Agora nós temos também uma versão de acesso na WRV, que a gente só tinha duas versões, que era EX e EXL. Aí a Honda teve a ideia de colocar uma versão de acesso pra determinado tipo de público. Com fit, com seat. Exatamente, exatamente. Legal. É um carro que sai muito na frente no sentido de robustez e confiabilidade. Então agora é LX, EX e EXL. Legal. Três versões. As três versões entregam qual powertrain? O motor, fala um pouco da configuração do carro, se se manteve e se mudou, o que mudou no que se respeita a motor e câmbio, eu vou ver o áudio com a galera lá. Tranquilo, tranquilo. Tiago, no quesito time que se mexe e não se ganha, a Honda manteve o motor 1.5, de 116 cavalos flex. É um motor muito confiável no mercado, um motor que atende a demanda. Agora, ela ouve agora uns quesitos de item de segurança, que ajustou ainda mais a confiabilidade do veículo. Agora a WRV mesmo, na versão de acesso, já conta de série com programa de tração e estabilidade. Que ajuda muito na parte de aquaplanagem ou de desvio de saída de frente com o carro. E agora também veio a adoção do acidente de partida em rampa. Legal. A partir da versão de acesso, Tiago, também está contando com acendimento automático dos faróis, ajuste do facho de três pontos, que já é uma das exigências para o próximo ano. Legal. A onda à frente do tempo, né? À frente do tempo, exatamente. Também já vai contar também de série, Tiago, a calibragem do pneu. Ah, ele vai embora. Já vai vir. Legal, mas isso você tinha só no Civic, né, cara? Isso, isso. E agora vai vir de série todas as versões. Ah, legal. E um dos nossos diferenciais é que ele usa o ABS como propulsor para poder ajustar, para saber se o pneu está baixando ou não. Ah, legal. Então, aqueles sensores que ficavam antes no pneu, que o pessoal ia trocar, estourava, acabava com tudo, já não tem mais. A gente usa uma solução ainda mais moderna. A Honda sempre pensando em aliar a tecnologia à segurança de todo mundo. Quero agradecer ao pessoal do Rio de Janeiro, que está na live. Obrigado, pessoal do Rio. Obrigado, viu? Salve, salve, abaixada. Pessoal do Rio fazendo bons negócios com a rede Honda. É, que bom. Com os nossos parceiros. Obrigado pela preferência. Lá em São Paulo com a Honda Forte. Show de bola. Muito obrigado a todos. A quem chegou na live já deixando o like, sentando o dedo no like, obrigado. Aquela galera que ainda não conhece, agora é o momento. Aproveita que a gente está fazendo esse warm-up da live e compartilha. Clica ali embaixo e compartilha. Deixa o seu like e compartilha. E se você não é inscrito, já sabe, se inscreve agora, porque toda segunda, toda segunda, eu trago o conteúdo de Manaus, da Honda XM, para a sua garagem, para a sua telinha. Vamos começar na versão de entrada. Vamos lá. Depois a gente vem para a EX, o intermediário, e depois para a EXL. EXL, que é a versão completa. Vamos lá, então? Vamos lá, vamos lá. Vem com a gente aí, galera. Vamos lá. Vamos lá, turma. Conhecer de perto. Vamos lá. Como um item, Thiago, a nova versão da WR-V sofreu um facelift, tanto nos para-choques dianteiro, quanto no traseiro. Essa que eu apresento para vocês é a versão de acesso, tá bom? Já vai contar, conforme eu expliquei, com o acendimento automático dos faróis, também vai contar com luz de rodagem de um LED, tá bom? Vamos acionar para mostrar para a galera? Vamos, vamos sim. Olha aí, pessoal. Salve, salve, João Júnior, Santa Catarina. Salve, salve, Jorge Galdêncio. Obrigado. Salve, salve, Alexandre Manente, Eduardo Feitosa, Iris de Itaguaí, Rio de Janeiro, Vanderlei, João. Agora, nós vamos em detalhes. O Léo vai falando e eu vou ilustrando para vocês cada um dos novos features a bordo de WR-V 2021. 2021, já na plataforma 2021, né, Léo? 2021, exatamente. O interessante da versão de acesso, Tiago, que ela já vem de série, com luz de rodagem de urna, também já vai contar de série com faróis auxiliares também, para dar uma ajuda no ambiente de muita neblina, né? Principalmente nas estradas. Na iluminação periférica, dos pontos que você geralmente também não tem boa acuidade visual, que é aquela visão mais baixa, tá? Outra coisa legal, olha aqui a luz de rodagem, ela agora está embutida aqui, né, em L ou em C, enfim, com uma subdivisão no Black Piano aqui, ó. Exatamente. Aí sim, hein? A nova WR-V também vai vir, a nova versão de acesso, também vai vir com o novo facelift da WR-V. Então, já vai contar com o novo para-choque, com esse afilete todo totalmente em preto piano, né? Também deu uma diminuída no afilete cromado para destacar um pouco mais a marca Honda, tá bom? E outra coisa que eu acho legal, até complementando a grade, né, vamos abaixar aqui, abaixa aí, por favor. A divisão e o desenho da grade, aqui você tem um aproveitamento melhor, um coeficiente de refrigeração melhor e um visual mais agressivo. É, ela ganhou um afilamento da peça e um ampliamento da parte de arrefecimento, pode realmente dar um ar mais agressivo. Que é isso aqui, galera, ó, antes ela era em colmeia inteira, agora ela tá com esse formato mais horizontal, tá vendo? E mais wide, né, ela vai em toda a extensão e faz uma curva nas pontas. Vou mostrar a curvatura da grade nova e o formato wide. Ela tem um bordlass, né, mais grosso nas pontas e mais afunilado no centro. Outra coisa legal é que eu achei que o black piano também deixou ainda mais... Requintado, né? Requintado e aquela grade inferior na colmeia também ficou bem legal. Tem ainda aqui um spoiler inferior, um ski cinza, né, bem bacana, que dá uma impressão do 3D, né, cara? Top demais, Léo. O lado interessante também é que ele dá um ar de mais robusto pro automóvel, né? Tiago, vindo pra lateral, vai contar com a roda com o mesmo perfil das demais, tá? De 16 polegadas. Porém, esse modelo de acesso não vai vir com as rodas diamantadas, né? Mas ele segue a identidade... Mas eu gostei desse desenho, viu, Léo? Show, show. E ela segue a identidade de 2021, né? Ela é uma roda de liga leve, brilhosa, né? Mas ela não é diamantada. E aqui a gente vem nas dimensões de 1,95, 60, 16 polegadas. Justamente pra dar mais conforto e robustez no ambiente externo. Agora, já traz na versão de entrada repetida certa, né? Exatamente. Na traseira, ele tá seguindo a identidade do WRV 2019-2020, né? Que ele repete com faróis halógeno, né? Mas a traseira ganhou um novo para-choque, né? Ele estendeu 6 centímetros a extensão do para-choque pra justamente deixar ele um pouco mais robusto e corrigir um problema antigo que era no sentido de toda vez que ia fazer manobras, tocava na tampa do porta-malas, né? E a nova WRV, ela veio com esse serviço pra ficar ainda mais seguro. Bem legal essa projeção que o Léo tá falando aqui, ó. E o mesmo ski, ou o mesmo spoiler, que lá na parte frontal deixa ela com um desenho mais arrojado, se replica na traseira. A outra mudança também, aqui, você tinha essa parte que era cromada. Exatamente. E eu acho que assim deu mais amplitude pra peça, né, Léo? Ficou um pouquinho melhor mesmo, realmente. Legal. Dá uma carga mais ampliada. Mas eu gostei, viu, galera? E agora, a versão de entrada... Ela conta com câmera de ré de multivisões, tá? Nós vamos mostrar lá dentro no ensaio do carro, tá, galera? Bom, essas são as mudanças de ordem exterior. Vamos pro interior? Vamos lá, Thiago. E a galera tá perguntando, o Wagner Moura. Tá calor aí, Thiago? Imagina! Tá um sol pra cada cidadão. Eu vou falar pra você que eu tô igual tampa de panela de pressão quando tá na beira do fogo alto. Suando só na testa. Valeu, Wagner! Vamos lá! Obrigado pelo like de todo mundo, viu, gente? Super especial ter a companhia de vocês nesse lançamento e principalmente a interação de todos. Eu vou começar pelas portas, por favor, Léo. Tiago, na linha 2021 da WR-V LX vai contar com todos os vidros elétricos, tá bom? Mas somente o vidro dianteiro do passageiro será automático, tá? Travamento dos vidros, retrovisores elétricos também à disposição, tá bom? E conforme havia explicado, a nova WR-V vem com aquela nova... com novos ajustes de mecânica. Então agora ele tá vindo com controle de tração e estabilidade, tá bom? Ajuste do... calibragem do pneu, ajuste do faixa e do farol pra auxiliar. Lembra que nós estamos falando aqui da versão de entrada LX, tá? De acesso, de acesso. E essa versão também vai contar também com os faróis automáticos, tá? Que conta com o sensor crepuscular. Deixa eu mostrar aqui. Bem aqui, ó, farol automático. De série em todas as versões. Dá pra baixar. Dá pra baixar. Boa. Né? Então já vai vir bem mais completo, né? Vamos falar agora do volante. Também mudou? Tem um desenho no Black Piano. Sim, sim. O volante... Tem um assistente de direção eletrohidrálico, certo? Olha que manteiga, hein, Léo? Muito leve o dia-a-dia. O pessoal gosta muito. Muito, muito top. O interior da nova WRV também, na versão LX, vai contar com atendimento de chamada no volante, né? Ajuste do som no próprio volante. O volante também vai contar disposição de série. Ajuste de profundidade, altura, né? Em todas as versões. Na versão LX, também vai contar com o novo ajuste no painel. Então o novo painel já vai contar com toda... Antigamente ele era cromado, né? Um aço fosco. E agora ele é todo pintado em Black Piano. Para dar um pouco mais de requinte ao veículo. Também a peça da multimídia também está em Black Piano, né? E essa é uma multimídia de 5 polegadas. Exatamente, Thiago. Que já tem integração, né, Léo? Exatamente. Nessa multimídia você vai poder fazer o pareamento via Bluetooth, né? Você poder tocar o som, chamadas. Vai poder fazer atendimento de chamadas conforme eu expliquei. E câmera de ré também. A câmera de ré dele, Thiago, ela é uma câmera de ré de multivisões. Tá bom? Eu vou entrar aí. Pode ficar à vontade. Eu vou para cá. Vai aí, Léo. Não, vai daí. Eu vou daqui. Tranquilo. Olha que legal. Já já nós vamos falar disso aqui, ó. São mais de 1.040 litros. Enquanto isso, eu venho aqui, ó. Vamos lá. Pode ficar à vontade, que é para o peso mesmo. Essa multimídia vai contar com câmera de ré de multivisões, tá bom? De 5 polegadas. Você tem uma visão mais panorâmica. Tem uma visão mais centralizada, tá bom? Com linha de guia. Volta na mais panorâmica, por favor. Mais panorâmica, que ela dá uma visão mais ampliada, né? Tá. Uma linha de guia mais próxima ali. Tá. E tem uma linha de guia do para-choque. Essa é para você manobrar, galera. Às vezes, se tem algum objeto, alguma criança, algum pet. Ou, se você está perto ou não, do muro, né? Exatamente. Quem quiser fazer um estacionamento um pouco mais minucioso, bem acertado, também vai ter essa configuração de visão. Agora, aproveitando que você já está aí, as funções de baixo, você tem 1, 2, 3, que são o multiview. E se eu quiser, por exemplo, fazer um pareamento com o meu celular, eu vi que ali em cima eu tenho um telefonezinho e um botão que é um microfone e uma nota. Exatamente. Fala um pouco sobre isso, né? Bom, para fazer o pareamento do smartphone, é muito simples. Você vai no menu, configurações, bluetooth. Adicionar novo dispositivo bluetooth. Tá pareado. Ok. Aí você vai procurar no telefone. Aí, ó. Legal. Por acaso, já achou o seu relógio aí, ó. Já. Fazendo o espelhamento, toda música que você tocar aqui, você pode passar por aqui, né? Você pode trocar as estações de música. Sua playlist também. Exatamente. Vai estar tudo à disposição. O que você quiser. O que você quiser. Legal. E o interessante dessa multimídia, Thiago, é que ela é uma multimídia voltada para um público específico, né? É um público que precisa da robustez de uma WR-V, precisa do modo utilitário desse veículo, mas não abre mão de pequenos detalhes. Ali um bluetooth, uma coisa que ele pode usar no dia a dia. E aqui vai estar à disposição. Legal, legal. Ele é bem, mas bem completo mesmo. Top, top, top. Show, show de bola. E, ó, o acabamento lá do painel, muito bem feito, muito bem acabado, em tons bem interessantes que seguem toda a lateral de porta até o lado do motorista. Exatamente. Bacana demais. A nova, só para terminar, Thiago, a nova WR-V também recebeu um novo revestimento de banco, né? Agora ele conta com um revestimento ainda mais caprichado, bem mais bonito, para remetar um pouco mais a identidade de 2021 para a WR-V. Eu vou descer agora, Léo, e vou mostrar a configuração do banco dianteiro. Show de bola. Segura aí. Eu estou aqui, ó, fazendo arte. Olha lá, galera. E já já eu vou responder as perguntas que vocês estão fazendo aí, tá bom? Então segura um pouquinho aí, Roberto Pacheco. Já já eu respondo sua pergunta aí. Valeu, Roberto? Olha, uma coisa que eu gostei, e isso para mim é DNA Honda, a divisão da parte onde sua coluna vai estar apoiada, apoio de costas, é bem legal. É, ela praticamente abraça, né? É, suas costas são legais aqui e muito fracas aqui. Então eu vou mostrar, vou pedir para o Léo agora sentar e mostrar como o banco te abraça. Senta aí. A famosa ergonomia. E para entrar nele é muito simples, né? Agora, a parte do banco, ele praticamente abraça, né? E ele é bem, mas bem construído, com material nobre, que deixa ali um pouco mais confortável num veículo como esse. Bem legal. Interessante que no dia certo já tem essa configuração totalmente diferenciada. Legal. Top demais. Aqui a gente apresenta e encerra com a versão LX. De entrada. Fechou? Tudo bom. Estamos aqui vendo a vida por um outro ângulo a bordo do novo WR-V 2021. Vamos agora para a versão EX? Vamos lá, Thiago. Vamos lá, pessoal. Salve MX. O MX está em todas. Aqui, MX chegou agora. É a versão de entrada LX Honda WR-V 2021. Lançamento e nosso parceiro Ronda XZ de Manaus para o mundo. Fechou? Agora, quem gostou, já senta o dedo no like aí, porque nós vamos na versão que é a intermediária, versão EX. Eu vou apoiar um pouco para que a gente possa falar à frente do carro e depois eu vou com o Léo em cada um dos pormenores das mudanças que são de ordem interior. Léo, vamos começar ativando essa maior mudança visual aqui. Se liga, pessoal, a parede é branca e eu estou projetando na parede branca o canhão de LED. Então, aqui, LED, canhão de projeção. E vocês percebem que ele, óbvio, como todo LED, é branco. Então, logo, a acuidade visual que você tem é infinitamente maior que as lâmpadas halóginas e que os canhões de projeção amarelo, né? Claro. Lindo, hein, Léo? Show de bola. A WR-V 2021, na configuração EX, também vai contar agora com faróis em full LED, com projetores tipo canhão. Também no farol auxiliar, também vai estar à disposição o farol full LED, né? Segue a mesma receita da WR-V LX no sentido de ajuste dos três faixas do farol. Justamente para quem leva muita carga no banco de trás, tende a ofuscar o passageiro que vem no sentido anti-horário, né? Muito legal, hein, Léo? Então, agora ele já automaticamente consegue ajustar para poder não ofuscar o ocupante da frente. Top, top, top. A nova WR-V também vai contar com a mesma identidade visual na LX, com a parte de acabamento em preto piano. Ah, vamos no detalhe aqui. Pera aí, galera. Vou pegar aqui para vocês, para a gente ir no detalhe. Pessoal, eu vou fazer essa apresentação primeiro, depois a gente vai deixar o WhatsApp da Honda XZen para quem quiser consultar os preços de cada versão. Porque os carros têm uma, eu vou te falar, uma configuração diferente, tá? E também uma gama de preços que vai atender de forma diferente. A quem tem direito à isenção fiscal, esse carro já chega no Brasil com bônus, isenção do IPI mais bônus de fábrica. Então, segura e aí depois no WhatsApp vocês podem fazer uma consulta prévia dos preços, tá? Hoje a live vai se ater a apresentar a gama em detalhes. Tá bom, Ricardo? Vamos aqui, ó. Canhão de projeção, como o Léo está falando. Branco, ó. Olha o reflexo da minha mão. Não mais amarelo. Branco, né, Léo? Branco, exatamente. E fora o auxiliar também vai estar com lâmpada de LED branca. Dando ainda mais, além de deixar o visual do carro mais moderno, dá um requite também. Isso aqui, Léo? É a luz de rodagem diurno. Olha isso. Top, né, Tiago? Lindo, Léo? Lindo, lindo, lindo. Essa configuração já tem, esse aqui já é o branco perolizado, né? O branco estelar perolizado. Também vai contar com as novas rodas, com a identidade nova de 2021. Que é roda diamantada de liga leve, com o mesmo perfil, 19560, roda 16. Mas ela já é diamantada, já dá um outro visual, né? Legal. Ô, Léo, eu só queria mostrar a grade e que na MX, fui em detalhes, mas o MX chegou agora. E como o MX é feijão da mesma concha, está sempre prestigiando o nosso conteúdo. Eu queria que a gente explicasse que a configuração da grade, tanto para essa versão como aquela, é exatamente a mesma. É exatamente a mesma. Fala aí. O nível de acabamento, tanto na versão de acesso, quanto na versão intermediária, já é exatamente a mesma. Com acabamento totalmente em black piano, né? Com o mesmo visual. Com afilamento da grade frontal, para destacar ainda mais a grade, a marca Honda, né? A parte de baixo continua sendo colmeia, com aquele aplique embaixo, para dar um pouco mais de robustez e um pouco mais de agrado na harmonia da construção do veículo, né? E além do veículo, tem uma função de otimizar o sistema de arrefecimento, a captação de ar frontal aí. Exatamente. No bloco óptico, a Honda, ela colocou esse aplique prata na lateral, justamente para dar um ar mais agressivo, né? Agora, a primeira vista, parece que ele é um olho, dá um pouco mais de esportividade e agressividade, né? Principalmente em um ambiente mais aventureiro. WRV veio, esse ano, a WRV veio para balançar ainda mais a concorrência. O pessoal está gostando. Salve, salve, Ricardo! Valeu, Ricardo! Salve, salve, Eli! O pessoal está gostando, porque nós estamos com 30 pessoas aqui na live e mais de 30 likes. Obrigado aí pelo like de vocês. Obrigado pela atenção, pessoal. É isso aí. Ô, Léo, vamos seguir aqui pela parte exterior. Falamos das rodas. Retrovisor também com repetidor de seta. Segue a receita com repetidor de seta. Aqui na traseira, houve um baita de um resultado visual melhorado, né? Agora está contando com as lanternas em full LED. A luz de ré também vai ser em LED. Vou demonstrar para vocês. Olha isso, cara! Olha que doideira! A luz de ré, né? Ó, também em LED. Freios retroiluminados em LED. E a luz de posicionamento também em LED. Full LED traseiro aqui, ó, bonito demais, hein? Ficou traseira toda em LED, hein, Néo? Exatamente. Agora está vindo com a traseira em LED, né? Com as luzes de lão interna também em LED, para dar ainda mais um reforço tecnológico. Top! Aqui na traseira, Thiago, agora, também vai contar com ainda mais segurança, né? Na versão EX, conta com 4 bags. Na versão LX, conta com 2. A versão EX também traz agora sensor de estacionamento traseiro, né? Então, observar também que está os pontinhos de sensor de estacionamento. Também na versão EX, segue a receita da LX no quesito de câmera de ré. Também contribuiu, né? Exatamente. Conta com a câmera de ré de multivisões, né? Porta-malas, conta com a mesma receita da WR-V. A gente colocou aqui para demonstrar para os clientes, 3 malas e também tem uma bicicleta. É mala, hein, meu? É muita mala. Olha! Para mostrar o quão otimizado é o espaço interno. A Honda, ela segue aquela receita de mais homens e menos máquinas. Justamente para deixar ainda mais agradável o dia a dia do consumidor. Muito legal! Top, né, cara? Vamos agora mostrar para a galera a configuração interior. Vamos lá! Uma coisa que também são detalhes, mas que juntos eles somam uma harmonia na traseira. Aqui em Black Piano, no console central, que faz um 3D, um efeito que salta como uma moldura. Ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Lindo, hein, Néo? Deu um baita de um visual na traseira, né? Deixou ele ainda mais requintado. Bem legal! A WR-V, ela veio esse ano para botar para moer. Galera, quem curtiu a traseira retroiluminada em LED, deixa no comentário aí o que vocês acharam. E valeu, Sargento Murilo, muito obrigado. O Sargento Murilo está mandando um abraço para você, Léo. Valeu, Murilo. Obrigado pela atenção. Está sempre nas lives com a gente lá do Jardim. Imagina, acompanha a gente direto. É isso aí. Pessoal, deixa o like aí, quem gostou. E agora nós vamos para o interior de WR-V versão EX. Vamos lá, vamos lá. Você tem aqui a ficha técnica dela? O entre-eixos, a altura? Sim, sim. Ele tem um entre-eixos de 2.55, tá? A altura dele está na casa de 1.89 de altura, né? Ele está um pouquinho mais alto. A nossa grade, o nosso rack de teto, ele tem a capacidade de até 50 kg de carga, tá bom? Pode colocar o estrivo e ele aguenta até 50 kg de cobertura. Então ele é um rack funcional. Exatamente, um rack super funcional. Isso aí, respondendo ao Kremilson, que também está nas lives com a gente. Obrigado pelo prestígio aí e pela honra de estar na sua tela, Kremilson. Bora lá para o interior? Vamos lá, vamos lá. Vamos para o inside? Vamos lá. Aí, ó. WR-V 2021 com o Leo. Na versão EX, os retrovisores, os... Como é? Os vidros elétricos. Os vidros elétricos dianteiros, perdão. Também serão automáticos, tá bom? Tá bom. Também conta com a mesma receita da LX nos retrovisores, né? Aqui na versão EX, também já vai contar com o bip do sensor de estacionamento. Você pode desabilitar? Pode, pode. Porque às vezes, gente, você pode apertar aqui e põe em gata ré aí, né? Por favor. E quando você tem a ré, ele se sobrepõe. Exato. Muita gente, às vezes, não gosta. Fala, ah, eu queria diminuir o barulho. Então você fica só com o visual, as linhas guia e aí você vem aqui, ó, e desabilita o sensor. Sensor este aqui, nesta versão, traseiro e nós vamos falar dos upgrades nas demais versões. Ô, Léo, aqui no console, pra quem chegou na live agora, eu sei que você já explicou na LX, eles se repetem, né? Exatamente. Na versão EX, agora já vai contar com todo o ajuste do volante costurado em couro, né? Toda a parte do volante costurado em couro, né? Esse modelo já vai contar também com controle de cruzeiro, tá bom? Tá. Na versão EX também, o encosto de braço que vai estar à disposição já é costurado em couro, né? A única coisa que não será em couro será os bancos, né? Mas a parte do acabamento das portas também, o revestimento é com acabamento em couro, né? Se observar, ele tá com acabamento diferenciado agora. Já dá um pouco mais de modernidade pro veículo. O painel segue... No volante... Perdão. Não, perdão. Tá bom. Depois eu instalo o painel... Tranquilo. No volante, agora ele tá contando com pedaleiras, né? Simula sete velocidades. Caraca, o cubo CVT, né? Exatamente. Quem quiser um pouco mais de esportividade vai estar à disposição. É. Aqui no nosso quadro de instrumentos, vai vir com um quadro de instrumentos diferenciado, que agora ele conta com... Além da medição da quilometragem, conta com computador de bordo, com trip A, trip B. Vai ter à disposição a autonomia com tanque, né? Nesse caso ele tá dizendo zero. O carro tá com pouco combustível. E nós estamos fritando o pouco que tem aqui no showroom, né? Exatamente. Segue a receita da WV de entrada com ajuste de profundidade, altura. Toda disposição. Mas o que dá um pouco mais de requinte, ainda mais pro veículo, tá na nossa multimídia e no nosso ar-condicionado, né? Esse veículo vai contar com uma multimídia já um pouquinho maior, uma multimídia de sete polegadas. Eu vou dar um 360 e eu te encontro aí pra gente mostrar desse lado, tá? Perfeito. Melhor ainda. Vamos aí, galera. E ó, quero pedir uma gentileza pra todo mundo que tá na live. Essa ideia hoje é apresentar o carro pra todo o Brasil. Então, se você que tá fora de Manaus, tá nos assistindo, compartilha com o seu estado, manda pros seus grupos de WhatsApp, manda essa live, manda o Léo apresentando o carro em detalhes. E se alguém tiver alguma dúvida e quiser saber mais informações, o WhatsApp tá no título do vídeo. Mas ó, não esquece, o like é super importante e compartilhar também. Porque é só dessa forma que o conteúdo vai chegar nos rondeiros apaixonados e que querem conhecer novo WRV 2021. Obrigado mais uma vez e vamos lá, bora compartilhar. Falando aqui então da tela. Contou bacana, né? Que ele é bem espaçoso. E a bicicleta aqui atrás também. Eu tô dando uma cutucada nela aqui, pus pra trás, galera. Eu tô forgado aqui hoje, viu? Espaçoso, né? É, isso aí. Aqui nessa multimídia também, além do Bluetooth, também vai contar com o espelhamento do smartphone através do Android Auto e Apple CarPlay. Tá. Essa multimídia agora, ela é touchscreen, né? Você tem acesso todo mundo em touchscreen. Ela agora já é uma multimídia maior, de 7 polegadas. Legal. Toda a parte de 7 polegadas. Tá, legal. Aí também a guia da câmera de RAW vai estar à disposição. E também no preview. Exatamente. E aqui, só que não nos números, no touch da telinha aqui. Exatamente. Agora é totalmente na tela. Seguindo a mesma receita da versão de acesso. Exatamente. O que muda aqui somente é a solução, ainda mais moderno, né? Tá, legal. E a amplitude de mais 2 polegadas na tela. Legal. Exatamente. Essa versão, Thiago, diferente da versão anterior, contava com 4 alto-falantes, né? 2 nas portas dianteiras e 2 na porta traseira. A partir da versão EX, ele tá contando agora com 6 alto-falantes. Uou! Tweeters! Exatamente. Embaixo e agora também tem na coluna A. Aí, galera, olha aí. Ó, 2 tweeters. Aqui você tem aquele tsss, 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 tsss. É, bate gostoso, hein? Então, levar no tião da esquina nunca mais. Já vai vir bem completo, não tem mais o que mexer no veículo. Aí sim, bem legal. Show de bola. Bem legal. Show de bola mesmo. Bom, a conectividade aqui também é a mesma parada que você já explicou. Apple CarPlay, Android Auto, cabo ou o Bluetooth, certo? O Bluetooth, exatamente. E ela traz todas as funções do seu telefone, ó. Com um toque, joga o telefone pra cá. A gente não pariou. É, com o smartphone apareceria o WhatsApp, o Deezer, o Spotify, toda a discussão. E se eu quiser responder, por exemplo, as minhas mensagens por aqui, eu consigo, Léo? Consegue, através do assistente de voz. Aí, ó. Aqui no próprio comando do volante você pode atender chamada, desligar chamada, ou recusar. E também responder as mensagens. Exatamente. Então, mãos fora do volante nunca mais. Exato. E a qualidade acústica dele é bem completa, sem precisar que fique mexendo no telefone. Top, galera. Pega essa aí. O ar-condicionado é um ar single zone, porém 100% digital. E automático. E automático. Legal. Ele faz toda a parte do... Você mede a temperatura... Você coloca a temperatura que gostaria, né? Diga aqui pra você dar um... Coloca a temperatura que você gostaria e bota no modo automático. A partir daí, ele mesmo faz o gerenciamento pra manter a cabine fria. Até chegar no nível que você quer. É muito parecido com aqueles ar-condicionado split, que ele sozinho dispara na temperatura ideal. Poxa, que legal, Léo. É. E o interessante aqui, Tiago, que não tem que ficar desconfigurando ou configurando ele pra usar. Legal. Você desligou o carro, foi embora, tranquilo. Ligou o carro com o ar ligado mesmo, ele volta por 19 graus e continua no modo automático. Então, é muito mais prático. Ao vivo, hein, galera. Se você precisar ficar mexendo na temperatura, ajustando, nem nada. Novo WR-V 2021. Exatamente. Selecionou a temperatura, já era. O painel, ele tem todo um acabamento, eu achei muito bem feito. Exato. A gente tá falando aqui em um material que segue a mesma linha do ano passado, né? Não teve substituição. Não, não. Então, né? O que houve agora... Ele fala em um material de boa qualidade. Exato. É um plástico duro, né? Sem rebarba de encaixe da parte plástica. Falando em encaixe, isso é bem legal. Mas eu queria mostrar aonde, na minha opinião, é uma das partes que mais incomodam os encaixes. Ó, aqui. Sabe por quê? Porque aqui, ó, ele vibra. E nos carros que são mal acabados, essa área faz o nheque-nheque. Aqui no Ronda, não tem isso, né? Muito, porque é tudo milimetricamente calculado, né? Ele pensa... É, meu caro, japonês é outra história, irmão. Ó, parabéns, viu? Parabéns, é muito legal ver isso. E poder compartilhar com vocês o cuidado na construção do carro. Observa que é sem rebarba, tudo bem encaixado. Nada de rebarba aparecendo. E nas portas agora vem com revestimento em couro, né? Tanto para os ocupantes de trás do banco, na parte do... Isso aí. Agora vai vir com revestimento em couro. Tanto para os ocupantes da frente quanto para os de trás. Segue a mesma receita. E essa aqui, o Léo falou no começo do vídeo, mas eu vou reforçar que ela está na configuração daquela pintura perolizada, que é o branco estelar. Olha lá, ele reflete, ó, bem legal, cara. Bem lindo, hein, Léo? Show de bola, né? O que você achou? Achei maravilhoso. Agora eu vou mostrar para vocês. Ele desligou. Liga aí um pouquinho o bloco óptico. Quando você desce e desliga o carro, ele desliga sozinho? Sim, sim. Eu vou deixar ele no modo automático. Olha lá, galera. Está no modo automático, travei o veículo. Pisca. Aí depois de 30 segundos ele vai desligar o bloco óptico. O que é isso? Isso é uma luz guia, um follow-me, para te mostrar o caminho e a direção para você seguir. Exatamente. Se ele estiver numa garagem, ó, já desligou. Se ele estiver numa estacionamento de shopping, se ele não conseguir identificar o veículo, se deixar no modo do sensor crepuscular, você destravou o carro, ele já vai iluminar onde ele está estacionado. Fica mais fácil de achar o veículo e fora que dá um ar mais moderno para o veículo. Aí, galera, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. O Pedro Luiz Marinho colocou fantástico. Ó, destravei, ele já ligou os faróis de volta. Deixa eu ligar aqui o outro. Ó, pessoal, nós estamos mostrando aquela parte do follow-me home. O que é o follow-me home? É a luz guia para quando você desce do carro. É isso, né, Léo? Olha lá. Oi, perdão. A luz guia, né, quando você desce, ela é que te norteia. Exatamente, Thiago. Léo, bom, aqui nós apresentamos, encosta ali, por favor, só para eu dar uma olhadinha no enquadramento aí. Isso, boa. Isso. Aí, perfeito. Aqui, nós tivemos apresentação em detalhes da versão LX, no cinza Baryon. Cinza Baryon. Aqui no branco estelar. Quais outras cores são parte da gama, WR-V? Bom, a WR-V, ela conta com vermelho mercúrio. Bonito, hein? Nossa, com esse modelo agora ficou ainda mais lindo, né? Vermelho mercúrio e aquele vinho, né? É, quase para um vinho perolizado. Tá muito lindo, ainda mais no sol. Tá. Conta também com preto metálico também. É um preto muito bonito, né? Aquele preto sólido. Sei. Agora também conta com o nosso prata plátio, né? E a novidade? E a novidade da gama. O azul? O azul cosmo. É lindo esse ar. O azul cosmo, que é um azul muito lindo, né? Inclusive, essas cores, é tendência só da própria marca. É, bem legal. Você não vê na concorrência. Bem legal, parabéns. Bem legal, dá um ar mais moderno. Ainda mais no sol, assim, dá um efeito. Show de bola, né? Bom, a gente falou das duas configurações. O WhatsApp está aí em cima, consulta, depois pede lá, calcula com o seu CPF concentrado, calcula como é que fica para você pagar. O carro faz parte do programa de isenção. Esse é um vídeo à parte, porque eu vou falar de cada uma das configurações de preço, do PPS e do bônus de fábrica, tá bom? Hoje eu queria mostrar os carros. Mas, Thiago, vocês acabaram de falar que são três versões. Onde é que está o EXL? O EXL está guardadinho ali para vocês, tá? Vamos fazer um spoiler? Só mostrar um pouquinho do que ele é. Por quê? Eu vou dar só um pequeno detalhe ali. A nova versão está vindo com algo inédito, inédito para a categoria. Fala aí. A nova versão também vai contar com sensor dianteiro e traseiro, né? A nova versão conta também com retrovisor fotocrônico, que é uma das coisas que poucos carros da categoria têm à disposição. Ele está lá embaixo? Está lá embaixo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá conhecer ele? Vamos lá. Também conta com seis airbags na configuração. Veio ainda mais requintado. E agora com a adoção do banco de couro, né? Na versão. Deixa ele com um ar mais moderno. A versão que nós vamos conhecer em breve seria a versão... Deixa eu virar para nós aqui. Show de bola. Porque é muita coisa para controlar aqui. A tela azul não vai ir. Descer na escada ainda, meu? Fala aí, desculpa. Você estava falando da configuração, né? Isso. Aí também vai seguir a receita da versão EX com farol em full LED. Também tem agora o banco de couro com um novo revestimento, dando ainda mais requinte para o veículo. E a adoção do GPS nativo. Ah, isso é legal. Na tela, né? Exatamente. Ele usa uma posição diferenciada. Lembra que eu falei do azul Cosmos? Olha ele aqui, galera. Como diria meu filhinho. Saudade aí, filho. Está aqui, papai. Agora sim, hein? Olha, esse aqui é só um overview, porque o carro, em detalhes, nós vamos fazer um vídeo especial, WRV 2021, que vai no ar, vai no ar, na próxima segunda-feira, tá? Olha aí, tem PCD, Hernani. Alô, alô. Alô, Manaus, Marcelo Góes. Vamos ficar mais para cá, para a gente interagir com a galera. Léo, essa aqui é a versão Topo da Montanha. Topo da Montanha. Faz café, tira o lixo. Isso é bom. Ah, eu vou falar do PCD e não vai ser hoje, porque eu vou esperar o bônus de fábrica para mostrar para vocês o PPS, mais alíquota de 11%, que é a incidência do IPI, e mais o bônus de fábrica. Bônus de fábrica. Léo, quem está vendo o carro, esse aqui é o carro que vai estar no vídeo da próxima segunda, já estou fazendo spoiler para vocês, quem quiser fazer o test drive, como é que é? Explica para a galera aí. É só procurar o nosso endereço, na Avenida Jornalista, Humberto Caldeirado, tá bom? 1-9-7-3. Estamos abertos aqui, Tiago, de segunda a sexta, das 8 às 18 e ao sábado das 9 às 13. Bom, pode vir fazer um test drive, conhecer de perto, tomar um cafezinho para a gente conversar um pouco melhor a respeito do carro, né? E assim, vocês não vão se arrepender. A WR-V esse ano veio para balançar o mercado. É legal demais e vamos falar sobre como é o comportamento dinâmico, uma vez que a WR-V já tinha uma questão funcional muito relevante, que é o sistema de suspensão recalibrado com uma altura diferente e os batentes da suspensão banhados a óleo. É, com batentes hidráulicos. Para não ter final de curso, batente hidráulico, banhado a óleo. Muito macio, muito gostoso. E o coxinho no motor também banhado a óleo. Exatamente. Coxinho hidráulico. É, coxinhos e batentes hidráulicos. Porque quando você está andando, o motor vibra, ele está torcendo. E quando você trabalha com esse padrão de tecnologia, o carro não vibra. Então você anda e ele está sempre firme. Sempre macio, suave. Suave. A direção dele não puxa em altas rotações, né? E a famosa torção de carroceria. Isso aí. Isso não está à disposição mesmo, não. E nós vamos falar disso neste vídeo especial, que vai ao ar na próxima segunda-feira. Não esquece de acompanhar aí, pessoal. Segunda-feira que vem. Ele já passou o endereço, jornalista Humberto Calderado Filho. Humberto Calderado, 973. 973 está fácil, passou o retorno aqui, vocês já vão dar de frente para esse que é o maior showroom. Ronda do Norte e Nordeste do Brasil. Exatamente. O telefone está no título do vídeo e vai estar na descrição também. Você que é de Manaus, compartilhe o vídeo com todo mundo. Você que é taxista, compartilhe a ideia. Porque esse carro também tem homologação para taxis. Exato. E nós vamos falar disso também. Eu já estou mandando os spoilers dos assuntos que vêm para frente, tá bom? Mas saiba que se você não estiver inscrito no canal, essa pauta não vai chegar na sua tela. Por isso, eu lhe convido, se inscreva agora, não deixa para depois, se inscreva agora e ative o sininho. E compartilhe com taxis, com as famílias que querem saber o que a Honda traz, em novidades. Compartilhe com aqueles que são rondeiros natos e que, pô, seria interessante eu fazer um upgrade. Porque aqui tem condições especiais com super avaliação no seu Honda na troca. Exatamente. A Honda, ela costuma valorizar muito os veículos dela no pós-venda. Não só a Honda, mas o mercado em si, né? Sim, sim. Então, aqui na XM, nós damos uma média de 90% de tabela FIP, na valorização do nosso usado. Claro, tem que estar dentro das condições de FIP. No máximo, 10 mil quilômetros por ano. Todas as revisões. Exatamente. Não tem que ter colisões. Não pode ter os apontamentos nos laudos e afins. Exatamente. Mantendo no padrão, a gente faz uma ótima avaliação do veículo, tá bom? E fica de novo o convite para você que está na live. Compartilha, passa para frente, manda para frente e vem para a XM. Porque quem andar no carro vai se encantar. Quando eu deito os bancos no formato Magic City, eu chego em mil e... Mil e quarenta e seis litros de espaço interno. É, espaço em litros. Até que é uma caçamba de uma picape, você tem uma ideia. Tem picapes que tem 750 litros de capacidade. Exatamente. É morto. E o nosso ainda por cima é coberto, né? Então, assim, o modo utilitário desse carro é muito, mas muito versátil, né? Você consegue levar dois ocupantes no banco traseiro e usar uma parte para poder levar carga na lateral. É possível rebater toda a parte do banco dianteiro e traseiro para ficar uma peça única no formato cama. Que é muito interessante para quem viaja muito, né? Para fazer um camping no final de semana. Até mesmo para o grande comerciante que atravessa de leste a oeste do país, sul, sudeste. Esse é um carro. Esse é o carro perfeito. Para atender aí os representantes comerciais. Claro, claro. Tem muita gente legal. Pessoal, eu vou aqui, vou deixar o Leo do lado daí. Eu vou ficar do lado de cá. Queria que vocês deixassem nos comentários aqui para mim. O que vocês acharam das três versões? Essa última, lembra que nós vamos colocar ela à prova. Vamos pôr na rua, vamos andar e falar sobre o que o carro entrega e o como isso está à sua disposição. Exato, tchau. Muito obrigado a todos. Hoje tem mais live. Hoje eu ainda vou falar com a bem-vinda Vilas Boas do como comprar... Olha, o sol está de maluco, hein? O sol está de maluco. Um sol para cada um. Eu estou já descabelado. Do como comprar o seu próximo carro sem pagar juros. Vejo vocês na próxima live. Tchau, tchau.